Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Hoje com Fernando Vieira, o nosso jornalista que irá colaborar realmente nos Dois Dedos de Conversa Portimão, Cidade Europeia do Desporto 2019 O próximo ano, que está em Não Tarda Nada, vai ter um significado especial para Portimão, Cidade Europeia do Desporto, ao longo de 2019. O ambicioso objetivo da Câmara Municipal de Portimão, que ganhou esta candidatura nacional a Cascais, será promover e desenvolver o desporto para todos, estimulando a prática desportiva de qualidade. Será assim incentivado o exercício físico, independentemente da idade e das limitações de cada um, não só pelos benefícios que traz a nível da saúde, física, emocional e mental, mas igualmente para que as pessoas se divirtam enquanto praticam desporto. Também será realizado ao longo do ano um apreciável conjunto de provas de gabarito em várias modalidades, com vista à captação de públicos e, como tal, de futuros atletas, apostando sobretudo nos mais jovens. É esse o grande desafio, dirigido a uma população que já hoje se revela bastante sensibilizada para a prática desportiva regular. Para isso, será fundamental o contributo empenhado da sociedade civil, nomeadamente do associativismo local ligado ao desporto. Toda essa agitação desportiva visa igualmente atrair visitantes, nacionais e estrangeiros, que reconhecerão neste Conselho uma dinâmica muito própria, através de uma programação de eventos desportivos de elevado nível e mediatismo garantido. O ciclismo, a vela, a ginástica rítmica, o futsal, o xadrez, o judo, a motonáutica, o basquetebol, o voleibol de praia, o paraquedismo, o golfo, o hockey em patins, o atletismo, o surf e o windsurf serão algumas das muitas modalidades em destaque, no total superior a 350 eventos. O projeto Portimão-Cidade Europeia do Desporto 2019 viverá muito do diversificado parque de equipamentos desportivos existente, mas também das excelentes condições naturais de que dispomos. Os dados estão assim lançados e, na Gala do Desporto, marcada para 16 de dezembro no Portimão Arena, será levantado o véu e reveladas as linhas mestras deste projeto. Acredito, portanto, que o próximo ano vai ser riquíssimo a nível desportivo em Portimão. Mas só poderei considerar esta uma aposta ganha se todo o investimento que vier a ser feito trouxer frutos duradouros, cimentando na comunidade local bons hábitos de atividade física e também o gosto pelas chamadas modalidades amadoras, que até agora têm sido menosprezadas. Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvura FM Uma rúbrica de João Figueiras e convidados